Juntos Juntos somos mais Mais que só paixão Vem mais Somos sim e não E o talvez se desfaz Não há divisão Só cumplicidade Nada de ilusão Só sinceridade Não há razão Pra separar O que o amor Uniu pra sempre E o que fazer Se o meu lugar É onde você está Não há razão Pra separar O que a fé une Pra sempre Não vou temer Não vou temer Se o meu lugar É onde você está São tantas estrelas Assim como os grãos de areia do deserto Como os dias que eu tenho que esperar pra ter você Você me tem completamente, meu amor É só toda sua Muito antes de você perceber Quando você fez essa procida aqui pra mim Você já me amava Muito Eu penso em você Desde criança Eu te espero Há muito mais tempo Do que você me espera Não há um dia Sequer Que eu não pense Que eu não deseje Ser seu marido E que você seja Minha mulher Não há divisão Só cumplicidade Nada de ilusão Só sinceridade Não há razão Pra separar O que o amor uneu pra sempre E o que fazer Não vou temer Se o meu lugar É onde você está Não há razão Pra separar O que a fé uneu pra sempre Não vou temer Se o meu lugar É onde você está Se o meu lugar Deus 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 Proteja Joana Faça o que quiser comigo Mas ampare quem nunca duvidou do Senhor Teve Tô 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 Ah, 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 ah.